Olá pra você, cabeleireiro e cabeleireira do Brasil e do mundo! Eu quero te avisar que está começando um novo quadro. O canal está sendo reformulado e nós teremos um quadro agora sobre cabelos da internet. Porque eu sei que você, quando busca cabelos da internet, você vê muitas coisas e algumas delas são absurdas. Pessoas que quebram o cabelo por algumas coisas que fazem com ferro quente ou com outras químicas. Pessoas que, por muitas vezes, deixam o cabelo todo manchado. Então eu vou comentar aqui, mas comentar com um olhar técnico, ok? Não simplesmente pra tirar sarro de algumas coisas, mas com um olhar técnico do porquê que aconteceu. E se der, como poder corrigir, ok? Então eu começo agora aqui com um vídeo. E esse vídeo, ele não é um vídeo meu, né? É um vídeo que está na internet. E eu quero ver aqui exatamente o que que essa moça está fazendo. Ela está pranchando o cabelo, vocês podem ver. E não deu certo. Bom, você que é profissional cabeleira, não... Dificilmente passou por uma experiência assim, né? Com ferro quente. Bom, vou pausar aqui, vai começar outro vídeo já, mas antes de entrar nesse segundo vídeo, eu quero falar pra você do porquê que isso aconteceu. Na verdade, o cabelo crespo, ele é mais sensível do que um cabelo liso. O cabelo liso é um cabelo mais grosso, um cabelo mais encorpado. E ele consegue passar por temperaturas maiores. O que não é bom pro cabelo, porque desidrata o cabelo em todas as vezes. Mas um cabelo que é um cabelo mais crespo, ele é mais sensível. Então, ele também é mais sensível tanto à química, na descoloração ele reage muito mais rápido, quanto também na fonte de calor. Então tenha cuidado, meu amigo, minha amiga. Se você que está vendo esse vídeo é cliente final, é lógico que você talvez não tenha essas informações. Mas você, profissional, precisa saber. Então tenha muito cuidado. Um cabelo como esse, que não foi preparado com escova, que você não preparou pra passar a prancha, você vai passar direto a prancha no cabelo que está totalmente natural. E aquela textura de cabelo é uma receita pro desastre. Tá certo? Vamos pro segundo vídeo. Já cortou o cabelo em casa? Quem nunca, né? Oh, meu Deus. Eu não queria cortar esse cabelo. No cabelo que passou, eu não consigo... Não tem muito o que eu comentar aqui, né? Se você começa de frente pra trás o cabelo e você vai empurrando o cabelo pra trás, é lógico que a frente vai ficar mais curta do que a parte da nuca. O que você tem que fazer é trazer o cabelo pra frente e cortar. Se você quiser que o cabelo fique mais curto na frente e mais comprido na nuca, de uma forma que tenha simetria. E se você quiser que a parte da frente fique mais comprida do que a parte da nuca, você tem que posicionar esse cabelo pra trás. Agora, você segurar todo ele aqui e ir empurrando o cabelo com a tesoura, aí você acaba não tendo um corte preciso e ficou ali todo um cabelo sobreposto, né? Ficou o efeito ali de um degradê. Então, imagine que ela não elevou o cabelo, porque ela também não tem conhecimento disso. Mas você, profissional, precisa entender do porquê que deu aquilo. Né? Ela simplesmente pegou todo o cabelo num bloco só, foi cortando e empurrando com a tesoura. Então, é pra consertar aquele cabelo só no Joãozinho. O vídeo não mostra o final de todo o processo, né? Mas com certeza ali, ela teve uma dificuldade muito grande em tentar manter algum tipo de comprimento naquele cabelo. Vamos a um outro corte de cabelo. Estou mostrando pra vocês aqui sobre cortes de cabelo, tá certo? Então, eu vou mostrar aqui o terceiro. Vamos lá. Técnica interessante, né? Parece que ficou bom, né? Ficou. Muitas vezes, quando você pensa que vai ficar no comprimento que você estabeleceu, você força o cabelo. Isso acontece também na área de nuca e na área das parentais. Quando você força o cabelo e não deixa ele com o seu balanço natural, com sua acomodação natural, e você estica o fio e corta, é lógico, o cabelo tem essa elasticidade. Quando você puxa, ele estica um pouco, quando você corta, ele volta ao seu estado natural. O que aconteceu ali, ficou uma franjinha aritana, né? Que alguns dizem, uma franjinha indígena. E aquela ali, o que vai fazer? Tem que deixar crescer. Porque não tem como deixar mais curto, né? E não tem como raspar. Então, com certeza ali, pra solucionar, ela teve que deixar crescer. Nesse vídeo, nós vamos deixar por aqui, porque esse vídeo já tá ficando longo demais. Esse quadro, eu vou trazer mais vezes aqui pro canal, tá? Pra que a gente possa comentar cabelos da internet. Se você gostou, por favor, coloca o teu like aqui, tá? Me dá o teu joinha. Comenta aqui também nos comentários sobre o que você achou e quais outros vídeos. Coloca até o link do vídeo aqui. Quais outros vídeos que você gostaria que eu comentasse? Pode ser vídeos que sejam até mesmo cômicos, né? Relacionados a cabelo. E vídeos que você queira também que eu mostre a solução. Na parte de tratamento, na parte de químicas, na parte de colorimetria, de tricologia. Até mesmo envolvendo cosmetologia. Essa é a minha área. Então, eu quero te ajudar pra que você possa entender do porquê que aconteceu e como corrigir. Leve esse vídeo pra mais pessoas, por favor. Pra que, dessa forma, nós, né? Consigamos alcançar mais pessoas. Nos vemos no próximo vídeo.